Fala galerinha do canal Glaupe Cardoso, estou trabalhando com a Mini Escavadeira Yamaha hoje Que trabalha o meu irmão, do lado dos Pindas na Sany e na obra do Gias Vou tentar fazer um vídeo aqui um pouco trabalhando com a maquininha, pra vocês curtirem aí Fala Galera 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.